Olá pessoal, eu sou a Milene Ferranti, que é a porta da Folha de Ponte Nova e estou aqui para trazer para vocês os principais destaques da nossa edição impressa desta quinta-feira, 29 de março. O dirigente da semana, Bruno do Carmo, avaliou a mudança dos horários e votos da coleta de lixo como positivas, ele disse a essa folha, né? E otimista, ele anuncia ainda audiência pública para avaliar essas alterações em data ainda a ser definida essa audiência. E campanha pontinovense contra as drogas e contra o alcoolismo teve início no sábado, no dia 24 de março, na Praça de Palmeiras, rendeu algumas polêmicas e também, paralelamente a isso, na mesma semana, um grande flagrante de maconha em São Pedro dos Ferros. Foram prendidas três barras de maconha e ainda 472 buchas dessa droga. E finalmente, após muitas reuniões, aprovada a ilusão de Ponte Nova entre as cidades atingidas pela lama da barragem de Fundão, né? Que se rompeu em 2015. E tal medida vai possibilitar cerca de 23 milhões para o Ponte Nova investir no tratamento de água e esbito. E eu tô aqui hoje com o Thiago Paoli, nosso contato publicitário, que vai contar pra gente, né? Os principais destaques publicitários dessa edição, né, Thiago? Bom dia, Mireia, bom dia a todos. Nessa semana a gente teve, no sábado, a comemoração do dia da água e o Demais fez uma maçã que eu tinha comido toda manhã, lá na Praça de Palmeiras, onde eles também lançam o começo da comemoração dos seus 50 anos da autarquia. Também tem a questão dos nossos atrasadores, que fez algumas homenagens, né, essa meia crise, e também a gente publicou o balanço do ano de 2017. Muito obrigada, Thiago. Essas e outras notícias você confere em nossa edição impressa dessa quinta-feira e também em nosso site. Então, estão todas lá no www.folhade.nova.com.br. Pra você que ainda não é assinante da Folha, entre no nosso site e faça seu cadastro gratuitamente. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.